O fim de quiz já vai estar voltando com os sorteios, é agora em novembro, muita coisa legal e vai passar a ser super quiz, porque vai ser diário, olha que coisa legal, hein, que bacana. Mas vamos aos aniversariantes da semana, então vamos lá, ela que é um ídolo pra mim e pra tanta gente, pra tanto telespectador, Julia Roberts, é, fazendo 53 anos com um cara de 25, gente, pelo amor de Deus, linda, cada vez mais linda, Julia Roberts, olha, você é a eterna menina, estrela menina, mesmo já fazendo hoje papel de jovem, senhora, né, mas continua sendo uma musa, uma linda mulher. E Joaquim Fênix, é, que fará 46 anos, vencedor do Oscar, um grande ator, pra muitos meio pirado, meio maluco, mas com certeza um grande ator, agora com a marca do Coringa eternamente na sua vida, né. E Rob Schneider, que fará 57 anos, agora dia 31, dia de Halloween. E o Rob Schneider, ele é um comediante, ator e junto com seu irmão sempre fez, na verdade, grandes roteiros, grandes produções, é produtor, diretor também, enfim, um talento ímpar. E, não posso deixar de lembrar que Bert Lancaster, um dos maiores galãs da história de Hollywood, dos anos de ouro de Hollywood, Bert Lancaster, ele faria 106 anos, 106 anos, agora no último dia 20, né. E também, nós vamos lembrar que há um ano atrás, nos deixou esse grande ator, diretor, produtor, um homem com certeza completo no teatro e na televisão, Jorginho Fernando. Que era meu sonho, que dirigiria uma nova versão do meu musical, que é a minha principal obra no teatro, Francisco e Claro, musical. Não aconteceu, mas com certeza a gente vai se inspirar nas suas ideias, né. Jorge Fernando, fica aqui o nosso coração e a nossa lembrança. Seguem as homenagens do Fim de Quiz. Filha da ilustre representante da literatura brasileira, Cecília Meireles, e do grande artista plástico, Fernando Correia Dias, Ela foi a eterna sinhazinha de Gabriela, Maria Fernanda, que estrelou tantas novelas, tantos espetáculos e tantos filmes. 91 anos, parabéns. E muitos anos de vida, saúde e que seu brilho seja eterno. O mesmo desejamos a esse grande cartunista, criador, nos seus 88 anos. Ziraldo, o pai do menino maluquinho, que está fazendo 40 anos. Pai da turma do pererê e de tantas charges que tiveram motivação política transformando conceitos. Ziraldo, os nossos parabéns. E a todos os homenageados hoje do Fim de Quiz, muitas felicidades. E peraí, peraí, gente. Só para lembrar que a live do Fim de Quiz está no canal do YouTube EV Sobral TV. E sempre inédita às segundas-feiras, 21 horas, com tudo de novo, do mundo do entertainment, da TV, do teatro e do cinema. E agora, fiquem com o trailer original do filme da sessão de hoje. E agora, o final capítulo da guerra épica entre o bom e o mal conclui. É, gostei da jaqueta. Valeu, mano. Deve ter custado os olhos da cara. Lembrando que o endereço para todas as minhas redes sociais é um só. Portanto, quer me contactar? É arroba EV Sobral TV.